O país inteiro, unido para ajudar o mais rápido possível as vítimas da enchente no sul, assistiu estarrecido a uma transferência, principalmente de garrafas de água, de um helicóptero para um caminhão, para serem levadas à população. Acompanhe. Vamos cronometrar o tempo de transporte, usando a tradicional fila indiana, de uma única garrafinha de 200 ml, do helicóptero ao caminhão. Levou 8 segundos. Se alguém tivesse tido a ideia de dar uma ré no caminhão, aproximando-o uns 2 metros do helicóptero, bastariam apenas 2 homens. Mas alguém preferiu esse trajeto, utilizando 10 homens em longos 16 metros. Resumindo, a velocidade da garrafinha foi então 16 metros em 8 segundos, resultando 2 metros por segundo, ou aproximadamente 7 km por hora. Se tivéssemos que transferir uns 3.500 litros de água à carga do caminhão, o tempo necessário seria de exatas 48 horas, ou 2 dias inteiros. Essa ajuda precisa de mais cabeça e mais velocidade.